Gente, olha só, a menina mostradora de língua tá na janela. Mostra a língua pra tudo. Que medo. Não dá medo. Tu acha mesmo que eu tenho medo escuro? Não. Era em outro lado. Deixa eu lembrar. Não. É o vestido. Gente. O que que é isso? Gente. Eu tava trancada no banheiro esperando tu me procurar. Essa é a vida. Nossa. Essa é a vida que tá no banheiro. Nossa, olha que árvore linda que é ela. Você tá filmando. Tô, vou passar no YouTube. Olha só quem tá ali. É o Bob. É o Bob. Manu tem medo do Bob. É God. Eu vou chamar Bob. Mas eu vou chamar ele de God. Silvinha. Silvinha. Para, Manu. Silvinha. 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 Ah, não. Tem sido tu catch. Manu, pera. Silvinha. Eu gravei. Não, 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 eu gravei.